Seja bem-vindo a nossa live de quinta-feira, toda quinta ao vivo aqui com vocês às 15 horas. E hoje eu quero mostrar para vocês bastidores de uma live shop. Live shop são as lives de stream, são vídeos feitos em tempo real, onde o objetivo é fazer uma oferta, é vender um produto, é conectar com a sua audiência e fazer uma oferta para ela. E para isso existe toda uma estratégia por trás. O que está acontecendo aqui hoje na Francisca Joias é uma live onde o objetivo é fazer 500 vendas em 12 horas. Meu nome é Sabrina Nunes, eu criei a Francisca Joias do zero com 50 reais. E hoje vocês estão aqui dentro do meu escritório e vão ver como eu sou bulinada por esse povo. Nem sei se pode falar bulinada. Vocês vão ver como eu sou, como a minha filha, que vulgo ela diz que é minha arquirrival, como ela está fazendo as lives e como a gente criou uma temática que é uma disputa entre nós duas. Onde o meu objetivo é vender 200 ingressos e o objetivo dela é fazer 500 vendas. É uma meta audaciosa, é uma meta muito grande, mas é super possível. Então vem comigo que eu quero mostrar tudo para vocês. Aqui nós estamos na parte do escritório, que é também o estúdio e que nós utilizamos também para live. Porque quando a gente fala em live, é importante você entender que a live precisa de profundidade, precisa de espaço. Só que ao mesmo tempo você pode fazer uma live com o equipamento que você tem hoje. Fazendo hoje com o que tem hoje. Lá embaixo está rodando nesse exato momento. Live no Instagram e live no TikTok. Vem comigo que eu quero mostrar para vocês. Vamos descer. Eu adorei isso. Aqui embaixo, inclusive, nós vamos deixar o link, que é o link do nosso curso de live shop para vocês. Para ter uma live, fazer uma live, é preciso acontecer cinco grandes coisas, né? Que é preparar, na verdade, eu gosto de falar três fases. Quando você vai fazer uma live shop, eu gosto de trabalhar três grandes fases. Que a primeira é o antes, tudo que precisa acontecer antes da live. Divulgar, preparar a data, criar um tema, organizar os produtos, organizar a comunicação. O durante, que é tudo que acontece ali durante a live. Quem vai fazer a live, como vai ser, time de WhatsApp, time de suporte, equipamento. E o depois, que é o pós-venda, para potencializar as vendas ainda mais. Aqui, nós utilizamos um software, tá? Que manda mensagem automaticamente para as pessoas no um a um. O nome desse software é Boz... Não, é... Gold Zap. Aqui embaixo, eu vou deixar o link para vocês. É um software bem bacana, que você consegue mandar mensagem no um a um. Você consegue alterar número de grupo, mudar a foto, fazer tudo de forma automática. E gerenciar vários números de WhatsApp em um só. Então, aqui, ó. O que você está fazendo, Leia? Conteúdo. Conteúdo. Mostrando os produtos que estão em promoção. Que legal. E por que você está mostrando o saquinho? Mostra esse saquinho. Olha eu. Ficou mais bonito. Tá bom, tá bom. Gente, a Leia é muito linda, né? Eu estava olhando que você mudou a maneira de colocar o cabelo essa semana. E ficou muito mais bonito. Ai, obrigada. E ela que produz todo o conteúdo das nossas redes sociais. Quando se fala em live, a Leia pré... Pré... Prepara. Será que é essa palavra? Pré-prepara? Organiza com antecedência todos os conteúdos para que esses conteúdos chamem a atenção e as pessoas venham para a live. Então, a gente causa uma antecipação. Uma curiosidade grande para o que vai acontecer na live. Não é isso, Leia? Obrigada. Ali está o Gu, que é do nosso tráfego. E aí o Gu, ele faz o tráfego para não só gerar antecipação, mas mostrar para as pessoas que nesse exato momento está acontecendo uma live. E que essa live é uma live shopping, uma live de vendas. Na nossa, por exemplo, nós estamos trabalhando com ofertas, presentes, o tema da piscininha, que vocês vão lá comigo agora conhecer a piscininha. E... O que mais? Vamos lá descobrir o que tem mais que eu não lembro, não. Aqui está todo o time que organiza o antes da live. Então, o Victor, por exemplo, ele prepara toda a parte de comunicação que antecede a live, que são banners, folder que a gente vai enviar. O que mais, o Victor me ajuda? Criativos, artes que vão ser usadas no tráfego pago. Tudo isso é feito pelo Vitão antes da live. Aqui, nós temos uma novata que chegou essa semana e a gente já colocou ela onde? No fogo. No fogo, literalmente. Que cuida de toda a parte da comunicação, do e-mail, dos pushes que a gente manda no aplicativo para que as pessoas vejam. E essas comunicações fazem com que a gente venda mais. E isso faz com que a gente potencialize o número de pessoas sabendo o que está acontecendo e automaticamente a gente consegue mais resultado. Aqui é legal que todo mundo vira modelo, tá? Ela com certeza já foi modelo de criativo de alguma coisa. Vitão já foi modelo também, né, Vitão? Já. De mão, modelo de mão, modelo... Várias vezes você foi modelo. Já. E pudim, você não vai ser modelo? Nunca fui modelo. Sacanagem, hein, pudim? Mas está à disposição. E o pudim é quem cuida do antes também da live, porque ele cuida de todas as imagens. Todas as imagens. Como é que é o produto? Inclusive, nesse momento, ele está editando imagem para outro canal de venda nosso. Gente, essa Vitória está trabalhando. Ela ainda deu conta de fazer foto ontem? A nega está dura. E aqui está rolando, ao vivo, a live nos dois canais. Olha que legal. Na piscininha, que a gente vai lá dentro agora para vocês conhecerem. E a Vitória, que é minha filha, que a gente chama de Little Boss, que está no Instagram. Oi, o pessoal está curtindo a live dela, né? Está, está muito... Está bem engajado, está vendendo muito. Que legal. Obrigada, pudim. Vamos lá. Aqui está a nossa logo da Francisca Joyce. R$36,00, gente. De R$139,90 por R$36,00 esse vídeo. Essa é a Vitória. E aí a Vitória está aqui rodando uma live. É uma live shop. E a gente utiliza esse leitor para facilitar a vida de quem está produzindo a live shop. Então, por exemplo, a Vitória está produzindo a live shop. Ela faz provador live. Então, ela vai experimentando os produtos e falando sobre o produto. E aí, para ela encontrar o produto no site, mais fácil, ela usa esse leitor. Assim, ela encontra o produto fácil e consegue ter o preço de maneira rápida, porque a gente utiliza o nosso código de barras. Esse é um código interno. A gente lê no leitor. O leitor faz a busca e já apresenta o produto para ela. A gente vai fazer a live lá do estoque, hein, gata? Tá, olha a cara dela para mim. Vamos. Ela é minha arquirrival. Já contei para vocês sobre a nossa disputa. Aqui, eu tenho salas de atendimento. Fiz um corte. Agora vem comigo, ó. Tá rolando. Até você! Ah, você tá aqui hoje? Ó, tá rolando aqui a live da Piscilinha. Deixa eu explicar para vocês o que é. Ó. A gente tem aqui... Vocês não valem nada. A gente tem aqui, ó. Elas são minha arquirrivais, ó. Aí, elas estão de rosa para me sacanear, entendeu? E aí, elas fizeram toda essa decoração bastidor. Eu quero ver como é que eles tiram aquele negócio depois. Olha isso. Olha essa merda aqui que eles fizeram. A gente vai ver depois, entendeu? Aí, tá rolando a live no TikTok. Tá vendo? Elas deixam ali subindo os comunicados. Aqui, o que a galera tá fazendo, rodando. A piscininha. O que é a piscininha? Explica aí pra gente o que é a piscininha. A piscininha são várias joias maravilhosas que a Sabrina... Como é que mesmo que você... Que a Vitória prepara? A Vitória preparou. A Sabrina desenvolveu a piscininha. A Vitória preparou com tanto amor e carinho. É o seguinte. Você tem dois valores. Tem a de 189 e a de 249. E aí, você leva todos esses produtos. Você pode ganhar até 5 pesos mais o valor do que você pagou. E hoje, como é a nossa live especial, a gente tem a mini piscininha com mãozadas de doces. Aham. E a gente tem uma família. Olha isso. Vale nada. E aí, elas fazem reposição. Como vai saindo. Como vai saindo, elas fazem reposição. E aí, elas tiram... Ah, é. Comprando duas piscininhas, tem o direito a adicionar o valor com uma joia. Um anel maravilhoso, que é exclusivo do Silêncio. Olha só. 351 mil likes. Olha que lindo. A nossa meta hoje, até às vezes, é um milhão de likes. Meu Deus. Tu tá bem aqui? Eu tô chocada com isso. Nós temos uma grávida aqui também. Uma grávida. Eu sei que eu não tenho que pagar o meu salário, mas hoje eu sou a Little Boss, tá? Little Boss! Little Boss! Little Boss! Eu tenho que engolir isso. Little Boss! Little Boss! Aqui tem a Vitória, que tá fechando venda pelo WhatsApp, enquanto tá rodando tudo aqui. E é muito legal esse esquema que as meninas fazem. Little Boss! Porque a galera consegue vir. Isso aqui é um tecido, esse cenário. Olha que bacana. É isso. Eu acredito que vocês tenham gostado da nossa live aqui hoje, que foi um bastidor do que acontece aqui na Francisca Joias. Aqui embaixo tem o nosso curso de como você pode fazer live e shopping e vai dar ruim essa música no fundo, Vitor. Como é que não vão tirar essa música do fundo? E só música boa, velho. Mas acho que é só deixar o crédito pra eles, né? Quando põe assim. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em breve por aqui. Beijo, até o nosso próximo quinta-feira, às 15 horas.